Música Sobe o giro dos jogadores E está valendo Antônio Rodrigues na ponta Paulo Humberto em segundo E está valendo Para a decisão Barena Antônio Rodrigues A campeão Antônio Rodrigues A campeão Da temporada 2022 A equipe roda em festa Parabéns Antônio Rodrigues Pela pilotagem, pela gara Pela eficiência e pela regularidade Música Antônio Rodrigues Dois dinários de semana Que você fica invicto Chegou aqui na Arena Cross Atrás do campeonato E se acertou da pista De um jeito que não teve para ninguém Sim, foi uma pista bastante difícil Graças a Deus Deu certo com a minha técnica Tivemos algumas coisas Que a gente poderia ter melhorado Com a moto Mas estava muito na hora E a gente não tinha a mola Mais forte para suspender Mas Tomava e muito engraçado Mas a gente Fiz tudo que poderia ter feito Fiquei o mais confortável possível O Paulo estava forte também Então Foi uma briga Tudo fim de semana Muita pressão Mas muita concentração também Então no final Deu certo Cara, agora é Ficar feliz Uns dias A felicidade vai embora Mas o orgulho fica para sempre Aproveita Aproveita esse teu sentimento Aproveita essa vitória Você sabe que tem muita gente aqui no Brasil Desde 2020 Você conquistou muitos fãs A gente recebeu um recado De um fã especial É o Juliano Lá de Minas Gerais E disse que ele é teu fã número 1 Queria muito Um recado teu Um abraço Enfim Muito obrigado Pela força Para você E para todo mundo Mesmo não sendo fã número 1 Já que você é ele Mas Cara É muita força Que eu percebo de vocês Então Muito obrigado Não tenho o que mais falar Vocês fizeram do Brasil a minha casa E eu estou confortável aqui E nós Maravilhoso E nós Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.